Epa! Lá vem o Dani 2, o Dani 2! Opa! Lá vem o Júnior na Beta 200! Grande homem! Aqui é alta, hein? Lá vem o Nenê da Gata Preta! Olha o Nenê! Vai pro riva do Zoya, né? Vai, Nenê! E aí, pessoal! Beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804! Sejam muito bem-vindos! Estamos aqui no Morro Desafio Dani 2! Tá valendo, hein? Vamos acompanhar aqui, hein? Se inscreve no canal e deixa o like! Aí sim! Então bora! Esse é o 13º filhão de fortura de Minas! Bora! Ivan! Ar quanta ideia? Vai! Barber, o Dani 2! Dragão, vai o Dani 2! Opa! Quando computer...? e aí é é é é é é grande homem que você tá como é que tá o percurso aí bom manda lá no no desafio lá Tá cansado, né? Tá cansado, né? Tá bom? Esqueci o seu nome. Wallace. Muito tempo que eu não passo aqui, eu não sei qual que é a bala certa. Eu só vi o vemeião no meio ali e fui mandando. Isso aí é pesquedo e portada. Lá vem o Junior na Beta 200. Grande homem. Lá vem o Jordan 2 Brothers. Lá vem agora o Ganso. Gosta do NXZ? Nossa, a mulher de Shailon. Vai vir o Nenê da Gata Preta. Olha o Nenê. Vai pro rima dos Rua, Nenê. Vai, Nenê. Aí tem pressão, aí tem pressão, Nenê. Vai, Nenê. De novo subiram o Sariema. A Cava de Santo Antônio. A Cava de Santo Antônio. Aqui tem uma areia. E no finalzinho tem umas pedras, uma ponte aqui em cima. O que foi, primo? Estragou ali. Estragou? Eu tenho corda aqui, se quiser. Eu vou ver. Eu vou rompendo aí. A Cava de Santo Antônio. A Cava de Santo Antônio. A Cava de Santo Antônio. O Shailon e o Kawan. O moto dele acabou a bateria. Então, prestei minha corda pra eles ali. Conhecido o meu. Já tá rompendo ali. Porque o ponto de apoio tá bem aqui atrás, tá ligado? Tá nem... Porque uns cinquenta por cem metros ali. As pedrinhas que eu falei com vocês. Cê tá doido? 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 Cê tá doido! Quem for aqui é à disposição, viu? Agora vai ser chão batido Chão assim normal Então vamos andar bem de boa Aqui já já eu volto Aqui você sobe a matinha Sai no macaco E ali tem pau de lado Oba Galera A matinha aqui é boa pra fazer Enquanto tá chovendo, tá ligado? Mas isso aqui Chovendo é bom demais Mesmo o barro liso E olha Que saudade que eu tava de gravar um vídeo Andar na trilha Fazer trilhão Não, olha que saudade O último trilhão que eu fiz Foi amigo de Choroló Lá em Sabará Fazer uns dois meses já Uns três, sei lá Desde quando eu comprei essa moto Que eu tava esperando esse trilhão Desde 2019 Aqui é alta, hein Não sei como é que eu subi Eu vi essa moto voando aqui Aqui tinha umas raiz Só o creme do milho Raiz mexer aqui Nesse lugar que escorrega Aí eles mexeram aqui Aqui era a conta de passar uma moto E aí E aí E aí E aí E aí Desceu o macaco Vamos descer o macaco aqui galera O macaco aqui Com um pouquinho de experiência Tanto nele subindo Quanto descendo Então vamos manter a tensão aí A calma Aqui ia passar Subindo Só que Ia agarrar demais Subi aqui umas duas vezes Desci Umas duas também É uma descida Descida Então é isso aí Vou descer o macaco aqui todos E na hora que for subir o macaco Lá pro lado das pedras Que é ali embaixo Eu vou Vou filmando Demorou? Porque senão aqui vai demorar demais Macaco Comedor de piloto Vamos subir o macaco Vocês vão ver no final ali Tem umas pedrinhas Mas com fé a gente vai romper elas Vou olhar o pedaleiro Perdi uma moto Eu vou olhar o meio Que é um pedaleiro Que é um pedaleiro Primeiro Seguindo Vamos lá. Vamos lá, mano. Tô lembrando aqui da largada do trilhão. Não sei, velho. Toda vez que junta aqui um monte de moto assim, dá vontade de chorar, mano. É muita emoção, tá ligado? Pra quem gosta. Pô, velho. Aqui é tanto de moto, você vendo em portada cortando giro, velho. Ó, até arrepia, velho. Isso dá doido. Ah, veja, eu caí dentro dessa vala aqui, ó. Essa trilha aqui faz ao contrário, tá ligado? Vai ter um tupete aqui na frente, vocês vão ver. Opa! Opa! Falou, falou! Ó o tupete que eu falei com vocês. Tinha a minha novinha aqui, ó. Mandava aqui assim, galera. Ah, oi. Oi! Oi! A vez eu descendo aqui, ó. Eu vou contando as histórias. Descendo aqui, onde que eu tô com a moto agora. Aqui, ó. Fui virar a moto aqui, velho. Parado. A moto caiu, quebrou o manete. É mole? Hahaha. Epa! Uma roinhada aqui, primo. Ninguém viu? Não, não, pessoal. Ninguém viu. Você fica calado, aí. Ninguém viu. Fica calado, aí. Acontece. Nas melhores famílias. Pô, ninguém viu, viu? Essa parte que você escorre. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu, não. Só a câmera, tá ligado? Tá. Eu vou pegar você. Peguei você. Ah, não, 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 não. não sei se tirou, mas aqui em cima tinha umas valas, vou falar pra tudo era hard nós já caí aqui em baixo a gente vai passando os lugares lembrando da cena ou ou ous ou 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 E aí E aí E aí Olha, eu nem vi esse cara aqui E aí E aí E aí Opa! Vamos subir o Cajarana, então é isso aí pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui, esse é o 13º trilhão de Santo Antônio, tamo junto demais, precisa do Junior, 230, Two Brothers, a galera toda, Wallace, Marreta, Marreta não é Ganso, Two Brothers, Junior, Neném da Gata Preta, todos envolvidos aí também, a oficina Two Brothers, o Ina, que mexeu na minha motoca, Ah, vai descer a Dani, que sai também, estão todos envolvidos aí, o Tio Willi também, todo mundo mano, é muita gente, o Tio Willi buscou minha moto lá na outra cidade, lavou minha moto, E aí, tá mandando ir aqui, o que é isso? Fala pro cara, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu nunca passei Assim finalizamos o 13º trilhão de Santo Antônio Cidade está a 8km daqui E aí pessoal, felizão demais Fizemos aí o primeiro trilhão daqui de Santo Antônio, 13º, feliz demais Então é isso Graças a Deus, sem nenhum arranhão Nada, moto estragada, nada, 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 só alegria Brincar em alguns morros aí, passando em alguns hards Mas temos aqui as roiadas também, que não pode faltar E é isso, faz parte de todo o percurso Muito obrigado a todos que acompanharam aqui, tanto aqui no Instagram, no TikTok, nos Stories Então, obrigado a todos Esse aqui foi o 13º trilhão de Santo Antônio Até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí